Um corpo foi encontrado carbonizado na manhã de hoje no ramal Itaúba, no quilômetro 12 da rodovia BR-174. O homem, ainda não identificado, aparentava ter entre 25 e 30 anos e tinha uma tatuagem de palhaço na perna direita e outra no ombro direito. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Outro homem foi assassinado a tiros em uma fábrica no Santa Eteovina, zona norte de Manaus. O crime foi nesta fábrica no horário do almoço. Segundo testemunhas, foram dois homens, um deles armado. Eles entraram na fábrica, anunciaram o assalto e pediram para que os funcionários fossem para os fundos do galpão. Os criminosos perguntaram pelo gerente e ao chegarem aqui neste alojamento, o suspeito armado disparou três vezes em direção à vítima. Depois disso, os criminosos fugiram do local sem levar nenhum objeto roubado. Na porta do alojamento onde José Augusto Reis estava, ficaram as marcas dos tiros. Dois atingiram o abdômen e o rosto. Segundo a polícia, a forma como o crime foi executado descarta a possibilidade de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Segundo os familiares, era uma pessoa tranquila, que só trabalhava aqui na empresa. De acordo com as informações levantadas pela equipe da Polícia Civil, tudo indica que esteja homicídio. Haja vista que a ação foi rápida, nenhum objeto foi levado das vítimas. Os funcionários ficaram assustados. A família não quis falar sobre a morte. A vítima trabalhava na empresa há sete anos como gerente de produção. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Pois é, e no Manoa, também na zona norte da capital, dois homens foram mortos por um suposto policial militar, depois de uma tentativa de assalto a um salão de beleza. A tentativa de assalto foi nesta rua do Monte Sinai. A barbearia fica nas proximidades da área comercial do bairro. Segundo a polícia, os dois homens entraram nessa barbearia e anunciaram o assalto. Um cliente que estava armado reagiu matando a dupla. Os homens identificados como Misael Xavier e Alceu de Souza foram mortos com oito tiros. Depois de reagir ao assalto, o cliente fugiu do local. Ele tentou assaltar e tinha um policial aí dentro e atirou contra eles e matou os dois. A informação que o cliente era policial militar não foi confirmada pela polícia. Um dos assaltantes estava em regime semiaberto. Essa pessoa que se disse parente informou que Alceu, o nome desse rapaz que estava caído aqui fora, disse que ele é do Pará e que ele não tem parentes aqui e que ele estaria no semiaberto. Então nós vamos verificar essa situação que ela informou. Já o Misael tem parente aqui mesmo na cidade. O pai de um dos assaltantes sequer sabia que o filho tinha envolvimento com crimes. Eu vi um motoqueiro falando que tinha matado dois aí. Eu vim olhar para ver quem era. Eu cheguei aqui no meu filho. É uma surpresa que eu fiquei quase para cair no chão, olha, de tristeza. O local tinha câmeras de segurança, mas não estavam funcionando. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. O depósito de motos foi completamente destruído por um incêndio hoje de manhã na zona oeste de Manaus. O fogo começou por volta das 5 horas da manhã. O depósito ficou completamente destruído. Quando eu acordei, eu vi o pessoal gritando, a minha esposa gritando, olha, está pegando fogo, a casa da vizinha está pegando fogo aqui do lado, entendeu? Aí imediatamente eu corri, peguei um balde, tentei ajudar, tentei apagar, entendeu? Aí só vi aquele movimento, um monte de gente, os vizinhos todos do lado ajudando, entendeu? Mas infelizmente ninguém conseguia apagar, porque era pouca água e o incêndio era de grande proporção. O proprietário do local é um mecânico. Por isso, dentro do depósito estavam 5 motos e materiais de trabalho. O carro dele também foi atingido pelas chamas. Um cachorro que estava dentro do local morreu carbonizado. O corpo de bombeiros conteve o incêndio, mas as causas do fogo ainda são desconhecidas. E em Itapiranga, no interior do Amazonas, uma balsa que transportava combustível explodiu no porto da cidade na madrugada de hoje. Seis pessoas estavam na embarcação. Uma criança de seis anos morreu. Um homem gravemente queimado foi transferido para o hospital 28 de agosto aqui na capital. As outras vítimas tiveram ferimentos leves. Depois da explosão, o barco afundou. A marinha vai investigar o acidente. Veja daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre uma rede de fibra ótica que vai interligar 43 municípios à capital. Tchau. 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 Tchau.